É evidente, não sou mais um Quero ver você também ser diferente Tá aquela que na mesma hora Dá a sua cara tapa, faz de tudo pra salvar a gente Sabe, eu ando meio desesperado Penso nesse mundo louco, mundo errado De lembrar do que já fiz no passado Relembrar de quando cometi assado Nossa, como a minha vida era sofrida Mostra o caixa, passa a mala de droga Foi muito difícil pra eu vencer a corrida Agora é só eu manter minha vitória Olha o meu troféu, aperto o start do tour Olha o castelo de papel, não tenho fiel Amor só de mãe, quero dor Te trago a lua do céu Olha o meu troféu, aperto o start do tour Olha o castelo de papel, não tenho fiel Amor só de mãe, quero dor Te trago a lua do céu Tudo que eu passei teve um propósito Todos os pecados, as gotas de lágrimas Hoje é cachoeira enchendo meu copo Dez céu de blue e umas dez garrafas Será quem me guia nessa terra E quem me guia nessa terra Deus é um comando, ele que mata nessa porra toda Ele que resolve qualquer ideia Olha o meu troféu, aperto o start do tour Olha o castelo de papel, não tenho fiel Amor só de mãe, quero dor Te trago a lua do céu Tudo que eu passei teve um propósito Todos os pecados, as gotas de lágrimas Hoje é cachoeira enchendo meu copo Dez céu de blue e umas dez garrafas E quem diria, quem me dera Quem me guia nessa terra Deus é o comando, ele que mata nessa porra toda Ele que resolve qualquer ideia Obrigado Obrigado